Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Danilo Fé, eu sou o professor de história de vocês. Eu sou um homem negro, eu estou vestindo uma camisa preta, eu tenho um cabelo cortado bem baixinho, um pouco de barba, um pouco de bigode, e eu estou sentado em um ambiente em que, atrás de mim, tem vários logotipos institucionais, tanto da Prefeitura de Feira quanto da Secretaria de Educação. E, em destaque, tem a inscrição Caminhos de Educação. E hoje, pessoal, continuando nesses Caminhos de Educação, a gente vai conversar um pouco sobre o Império Mali, que é o tema de nossa aula. Na tela, vocês veem algumas informações, como a escola que eu trabalho, que é o comendador João do Tatelos de Carvalho, e o meu e-mail, danilo.silpa.seduq.feiradesantana.ba.gov.br. Pessoal, antes de falar do Império Mali, é importante que a gente retome algumas coisas sobre as quais a gente conversou em aulas anteriores, principalmente sobre o islamismo. Vocês lembram que, anteriormente, eu expliquei a vocês como o islamismo surgiu na Arábia e como ele acaba se difundindo por todo o Mediterrâneo, pela África, chegando à Europa, à Ásia, e como essa religião acaba caindo no curso da população. E, de uma religião que existia só em uma cidade, ela acaba se tornando hegemônica em vários lugares, se constituindo como o verdadeiro império, o império islâmico. É importante lembrar isso porque o Império Mali é uma região da África que é profundamente tocada pelo islamismo. E eu também falei sobre os princípios básicos do islamismo. Vocês se lembram, rezar, virado para a Meca, jejuar no mês sagrado, dar esmolas aos pobres, adotar somente a fé em Alá como o único Deus e reconhecer Maomé como seu profeta. Então é isso. A gente vai estudar hoje, nada mais é do que uma faceta da expansão do islamismo no continente agora africano, dentro desse Império Mali, que é um dos casos mais bem-sucedidos de penetração do islamismo lá dentro da África. Esse é o tema da nossa aula hoje. Então, sobre o que a gente vai conversar hoje, falando sobre o Império Mali? Eu vou falar para vocês sobre os griots, que são os personagens que difundiam os conhecimentos dentro do Império Mali. Eu vou falar para vocês sobre como o Império Mali se forma, destacando dois personagens, o Sundiata Keita e o Mansa Musa. Eu vou mostrar para vocês como a sociedade e o governo do Mali funcionavam. A gente vai falar sobre a economia do Mali e, por fim, falar sobre a decadência e ruína desse grande Império Africano. Está certo? Então, vamos lá. Bora seguir em frente. Para começar, eu acho que a grande questão que a gente pode colocar quando a gente vai falar sobre uma civilização como essa é pedir que vocês respondam. Como você imagina que eram sociedades africanas no século XII? Quando eu chego, no século XIII, no caso, quando eu chego para você e digo, olha, a gente vai conversar sobre o Império Mali e sobre a África do século XIII, do século XIV, do século XV, o que é que vem em sua mente? Tente imaginar, tente imaginar, assim, faça um exercício de imaginação e tente pensar sobre como você acha que era a África no século XIII. O que é que você imagina? O que é que você pensa? Pois bem, bora ver se o que você pensou é coerente com o que a gente vai trabalhar hoje aqui na aula e aí você faz esse jogo, né? Será que você acertou? Será que você errou? A gente, no final da aula, você faz essa autoavaliação. Bem, mas para falar do Império Mali, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é entender esses personagens, os griôs, que dentro daquela sociedade eram os responsáveis pela transmissão do conhecimento. griôs eram contadores de história, eram músicos, eram personagens que tinham um grande conhecimento da história, da tradição, dos costumes, das comunidades, e eles iam espalhando esse conhecimento à medida que eles percorriam o país e a própria comunidade. Alguns deles serviam como conselheiros do rei e outros rodavam o país, contando histórias às crianças, fortalecendo as lendas, o conhecimento das lendas, dos conhecimentos que estruturavam aquele povo, firmando tratados entre diversos grupos sociais. E essa era a importância. Quando a gente fala da história da África, a gente tem que ter sempre em mente esse personagem, porque é esse conhecimento oral que os griôs levavam, e em alguns grupos até hoje levam, do conhecimento histórico de geração em geração, é o que chegou até a gente e é o conhecimento que vou tentar passar para vocês. Entende? É fundamental também entender isso. Talvez vocês tenham se perguntado muitas vezes como é que o professor de história sabe essas coisas do passado que remetem a um tempo tão distante. A gente sabe porque certos conhecimentos vão sendo preservados de geração em geração. Na nossa cultura, muito desse conhecimento é guardado na forma de livro. Em algumas culturas africanas, esse conhecimento era guardado e transmitido, principalmente através das gerações, através da oralidade, através da fala, através do conhecimento falado. E esses personagens, os griôs, eram os responsáveis por essa transmissão falada, por essa transmissão oral do conhecimento. Então, é importante também que vocês levem em conta também isso, que a fala é um elemento de preservação da memória, um elemento de preservação da história. Estou falando isso, mas acho que, se vocês pararem para raciocinar um pouquinho, vocês vão lembrar talvez de um avô, de um avô, de um tio-avô, de um tio, pai, mãe, que conta para vocês histórias de como era a vida da família de vocês no passado, como era a vida do bairro de vocês no passado, da comunidade no passado. E esse conhecimento, de alguma forma, transmitido também oralmente. E era isso que os griôs faziam. Só que eles faziam isso como um ofício de vida, como uma vocação. e eles viviam para isso. Tem até um dizer, que quando um griô morria, era como se toda a biblioteca fosse enterrada junto com ele. Então, é isso. Eu tenho aqui um material que eu trouxe para vocês que exemplifica bem o papel dos griôs, a importância que eles tinham. São dois materiais. A gente vai assistir junto. e eu acho que vai ajudá-los a ter essa compreensão. Griô era o nome dado aos contadores de histórias, genealogistas, músicos e poetas responsáveis pela transmissão da tradição oral no antigo Império do Mali. Que é um império que é muito glamuroso dentro do contexto da história ocidental. Porque estava associado com riqueza, com ouro. Foi um império muito poderoso que se forma numa determinada luta onde Sundiata Keita ganha de ser opositor em 1235. Essa história é contada desde 1235 e hoje sabe-se dessa história porque ela foi contada. Os griôs contadores de histórias eram guardiões da memória das lutas e glórias de seu povo. Havia várias modalidades de griôs. Os griôs instrumentistas, os griôs cantores, os griôs animadores, entre outros. Havia também mulheres que exerciam a função de griô. Os griôs músicos eram responsáveis pela preservação de canções importantes para o Império Mali. Eles usavam instrumentos como o corá e o balafon, ainda presentes na cultura africana. Era uma vez uma princesa e essa princesa morava lá em cima, lá no céu. E um dia ela resolveu dar um passeio aqui na terra. A prática dos griôs inspirou no Brasil associações que também valorizam a tradição oral. Uma delas é a griôs, os contadores de histórias. A entidade busca reviver a tradição africana em asilos e hospitais de Campinas. E aí ele falou assim, olha, se você conseguir comer toda essa comida, era uma comida que dava para umas 100 pessoas. Você vai poder casar com a minha filha. Essa questão de história é uma coisa que se aprende também. E eu tenho ensinado minha sobrinha. Antes eu chegava, tenho uma história nova para te contar. Agora quando eu chego ela pergunta, qual história nova que você tem para me contar? E ela também já começa a contar a história. Eu não sei explicar, eu acho que faz parte da alma da gente as histórias. Na cidade de Lençóis, na Bahia, há também uma associação que valoriza e se inspira na tradição oral, a Ação Griot. A entidade apoia projetos pedagógicos que contemplam práticas de oralidade nas comunidades indígenas, quilombolas e nos povos de terreiro, com o objetivo de preservar suas tradições. Essa Índia eu vou buscar Bem bacana, né, gente? Essa, essa, esse vídeo. Eu acho que ele faz uma representação bem interessante acerca do personagem Griot vocês viram que existiam de vários tipos, vocês viram e principalmente como é que a gente sabe o que a gente sabe sobre essa comunidade graças ao trabalho dos Griots que foram preservando essa história mais antiga do Reino do Mali e permitindo que ela não fosse esquecida. Isso é, isso é muito importante, certo? Tem outro material que eu também preparei que a gente vai, que é na mesma linha desse que a gente vai ver e vai fixar esse conhecimento na mente de vocês. Eu espero. De boca a ouvido, a tradição oral. Os Griots são habitantes de países da África Ocidental que transmitem os conhecimentos e as memórias da região por meio de histórias narradas, canções e poemas. A tradição oral é aquela que transmite de geração em geração os conhecimentos e a história de um povo ou lugar de boca a ouvido. Os Griots são um dos representantes dessa tradição oral africana. No Brasil, alguns grupos e pessoas se esforçam para partilhar e preservar a tradição oral e ancestral, como é o caso da Associação Comunitária Grãos de Luz e Griot, cujo trabalho visa contar e mostrar um pouco de como é a ação do Griot na comunidade. Quem sabe quem é o griot da comunidade é a própria comunidade. Então, quando a gente quer saber sobre uma erva, a importância de uma erva na saúde das pessoas, a gente vai aonde? A gente vai no mais velho, na mais velha que guardou aquele saber. É aquela pessoa que faz os chazinhos, é aquela pessoa que sabe fazer o parto, por exemplo. Quando a gente precisa da história da comunidade, com quem é que a gente vai saber? Vai saber com o mais velho ou a mais velha da comunidade. Ali é o Griot. A dona Judite faz parte da associação e é uma dessas pessoas que guardam os saberes e os fazeres da sua comunidade em lençóis na Bahia. Minha mãe que criou a gente tudo com o remédio do mato. Eu aprendi depois que eu cresci e eu fui aprendendo mais alguma coisa que eu era muito curiosa e tudo que eu via as pessoas fazendo e eu prestava atenção. Judite é uma bencedeira e curandeira da região que aprendeu seus saberes por meio da observação dos fazeres da mãe e das pessoas em seus arredores. Agora, ela vai partilhar como confecciona e utiliza alguns xaropes naturais. Estava lavando as folhas e as folhas lavei, coloquei na panela para colocar no fogo. Ali, depois que aquelas folhas cozinha, você tira, coa e coloca na panela de novo o caldo. Agora, você coloca o mel e ali coloca o xarope. Tudo aquilo fica bem grossinho. Aí, você tira o xarope. Ali, atura a vida toda. Você tem que fazer bem feito para não ficar ruim porque se você deixar ele com muita água, mais água do que o mel, fica ruim. E ali, mais mel do que a água, fica bom. O xarope é bom para gripe, é bom para bronquite, é bom para alguma dor que você sentir, infecção. A oralidade preserva importantes aspectos da cultura e da história das comunidades da região, mantendo viva essa forma de transmitir conhecimento. Quando você precisar de um saber na sua comunidade, pense quem é que guarda aquele saber, quem é que conta a história ou que canta cantigas e, através disso, transmite esses saberes que são ancestrais, que vêm de pai para filho, de mãe para filha, de filho para neto e, assim, vai passando geração a geração. E você, conhece alguém que preserva os saberes da sua comunidade? Partilhe com seus colegas! Bem bacana esse vídeo também, principalmente porque ele mostra que essa presença do mestre que tem o conhecimento oral, que tem aquele conhecimento da comunidade, não é algo que estava só lá na África Antiga, mas é algo também presente aqui. e essa figura do griot também é possível em comunidades brasileiras. E na comunidade africana que a gente está trabalhando, como eu tenho colocado, eles tinham papel chave, preservando a memória, passando conhecimento aos mais jovens, aconselhando reis, guardando tradições, porque é fundamental, imagina um rei que ele tem que tomar uma decisão, se ele vai à guerra ou não. O conhecimento do passado é fundamental, ele saber que outros reis na situação dele que foram à guerra que resultado tiveram. E é esse o papel que o griot também tinha. E na vida mais habitual, quando alguém adoecia, ele tinha o conhecimento acerca da erva que se aplicava. Eu gostei muito dessa representação dessa senhora, que conhece os chás, conhece... imagina o quanto isso era até mais importante numa comunidade mais antiga. Então, a gente está vendo isso, a gente está vendo que os griots eram os guardadores do conhecimento dentro do Império Mali e eles foram os personagens que permitiram o conhecimento que a gente tem acerca do Império Mali chegasse até aqui. Ok? E aí, minha gente, a gente chega no mapa do Império Mali, que basicamente é esse aqui. Vocês percebem que isso aqui é a África, o norte da África, aqui está o Oceano Atlântico, e vocês percebem o quanto que o Rio Níger tem alguma importância para o Império Mali. E está aqui. Esse é o mapa do Império Mali, destacando cidades importantes, desse Império. E sempre lembrando, é o Império que está localizado na África, no norte da África. Certo? Está aqui o mapa, vocês podem verificar. Dando prosseguimento, gente, a gente começa a conversar sobre como que o Mali se tornou nesse Império que ocupava regiões tão vastas e tão amplas. e dois personagens são centrais nessa leitura, que é o personagem do Sudiata Keita e do Mansa Musa. Mas, antes disso, eu quero só lembrar vocês, acho que a gente já trabalhou com isso, a definição de Império. Império é quando um reino consegue expandir seus territórios e dominar outras regiões. Então, se o Mali se constituiu no Império, a gente tem que levar em conta que ele expandiu seu território no momento da história e ele dominou outras regiões. Bem, esse processo de expansão que tornou o Mali um Império, ele foi liderado por um personagem chamado o Sudiata Keita, que governou o Mali entre 1235 até 1255. Ele é um personagem que a história dele, como quase todo personagem grandioso, ela tem uma mistura do que a gente conhece entre o que beira a lenda e o que a gente tem em conhecimento concreto. Mas o que se conta sobre ele é que ele era uma pessoa que tinha deficiência física e um dia viu o pai dele destratando a mãe por conta de uma fruta e aí ele que não conseguia se levantar se ergueu para tomar a defesa da mãe. E esse erguê dele não parou mais, ele se ergueu a ponto de se tornar rei e como rei conquistar uma série de reinos que cercavam o Mali e estabelecer um grande império, um grande império que ele estabeleceu. O estilo de governo do Sundiata Keita era um rei extremamente tolerante com os povos dominados. Quando ele dominava um povo, ele não submetia completamente, destruía a cultura do povo, não. ele permitia que até, ele era tolerante com a cultura e com o governo que havia. O que ele fazia era colocar um segundo governante. Se a comunidade conquistada já tinha um governo, ele respeitava isso e colocava um segundo governante em paralelo que era o representante dele naquela região. Ele tinha dois tipos de província. as províncias são os territórios conquistados. Tinham aquelas que se entregavam ao governo dele de modo mais tranquilo, que essas tinham autonomia quase que plena. E esses que resistiam tinham autonomia, só que com essa observação de que teriam dois governantes, o governante tradicional e um segundo governante nomeado pelo Sundiata, Keita. Ele estabelece a capital do império dele na cidade de Niame, que era uma cidade que era muito rica em ferro. Bem, o sucessor dele, quando ele morre, ele é sucedido pelos seus descendentes. E o grande sucessor que ele teve é outro rapaz chamado de Mansa Musa. Mansa Musa foi um imperador do Império Mali que talvez no governo dele o Império Mali tenha atingido a sua maior glória. ele chegou a Iameca. Um ponto importante também é que o Sundiata Keita se converte ao islamismo. E quando ele se converte com o islamismo, ele abre todo um mundo novo de possibilidades para o Império Mali a partir dessa articulação que o Império Mali tinha com os outros reinos islâmicos. E o Mansa Musa continua nessa tradição do Sundiata Keita, de ser um rei muçulmano. E ele vai à cidade de Meca em 1323. Ele faz algumas viagens. E em outra viagem que ele faz muito importante, ele vai ao Cairo, no Egito. E quando ele vai, ele leva muito ouro. Ele distribui esse ouro lá. E esse ouro que ele distribui foi tanto ouro, mas tanto ouro, tanto ouro, que ele quase que banaliza o ouro. O ouro ficou desvalorizado por muitos anos por conta dessa distribuição de ouro que o Mansa Musa faz no Egito. Então, colocando isso, quero que vocês projetem o tamanho da riqueza desse homem. O tamanho da riqueza desse homem que ele tem a condição de distribuir ouro e essa distribuição de ouro que ele faz torna o ouro, banaliza o ouro em alguma medida e faz o preço do ouro cair. O Mansa Musa também tinha uma grande tolerância com os povos conquistados. Há quem diga que o Império de Mansa Musa era quase uma confederação de vários pequenos reinos que se submetiam ao grande reinado dele. Ele constrói um grande império mesmo. E, como imperador, ele funcionava mais como o articulador de todos esses povos que ele dominava e como um grande juiz responsável a fazer a justiça. Bem, acerca da sociedade do Império Mali, a gente tem que entender que essa sociedade era centrada na figura do imperador, respeitando a autonomia que cada um desse povo submetido tinha. Cada grupo, cada reino que se submetia ao Mansa Musa e ao Império Mali, ele tinha alguma autonomia, ele conseguia se organizar. O que importava era se submeter e respeitar a autoridade maior do Império e do Imperador. do Império Mali, bem, a economia de Mali, como estou dizendo, era uma economia riquíssima baseada na agricultura e na venda de certos produtos que se destacavam o ouro, que era a principal riqueza de Mali, o Império Riquíssimo e dono de muito ouro, e a produção também do sal e de uma frutinha que era muito popular lá, que era chamada nós de cola. Bem, só que, como tudo história, o Império Mali, ele também entra em decadência e ele acaba ruindo. Ele começa a ser afrontado no século XIV e no século XV ele acaba que outros impérios surgem e ofuscam o Império Mali que acaba sendo, que acaba caindo. Mas é importante notar, gente, que enquanto durou e durou muito tempo, o Império Mali se constituiu em um império poderosíssimo e riquíssimo que existiu na África. Então, muita gente que, como eu perguntei a vocês, o que vocês pensam quando eu proponho uma discussão sobre a África mais antiga? Muita gente deve ter pensado pobreza, dificuldade, pela visão estereotipada que muitas vezes a gente tem da África. E se eu conseguir mostrar a vocês uma visão nova da África, mostrando riqueza, mostrando uma posse de ouro tamanha, que o imperador consegue distribuir esse ouro e fazer o preço do ouro despencar por conta dessa distribuição que ele fez, eu vou estar feliz. Então, o que a gente vai levar da aula de hoje? A gente vai lembrar da importância dos griots como personagens, como guardiões, preservadores e difusores da história do Mali. A gente vai lembrar dos personagens do Sudiata, Keita e do Mansamussa como os dois grandes imperadores desse povo. Lembrar que a sociedade Mali conquistou vários povos e esses povos tinham autonomia, respeito à cultura, e você vai articular isso com aquela explicação que eu fiz sobre como os islâmicos lidavam com culturas diferentes. A economia de Mali, a gente vai lembrar de Mali como exportador de ouro, de sal e de nós de cola. e você vai lembrar que como tudo em história, o Império Mali também entra em decadência e ele cai, do mesmo modo que cai o Império Romano, do mesmo modo que caíram tantos outros impérios que a gente estudou antes, a civilização grega, tudo em história, aparece e desaparece. E é isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham compreendido e já vou me despedindo, deixando o meu abraço, o meu muito obrigado. Meu e-mail está na tela, volto a repetir, danilo.silva arroba seduc ponto feiradesantana ponto ba ponto gov.br Quiserem conversar comigo, é só mandar e-mail estou à disposição. E é isso, deixo o meu abraço e tchau, gente.